O DETRAN do estado do Rio Grande do Norte liberou a solicitação da renovação ou expedição da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, por perda, roubo ou extravio, diretamente pelo site do órgão. Preste atenção, passo a passo, o usuário precisa entrar no site do DETRAN, clicar no link consultas de pessoas e boletos, em seguida é necessário abrir uma nova tela, onde o sistema pede para que o cidadão insira os números do CPF e do registro da CNH. Logo após, é só clicar em consulta. Depois disso, o usuário tem acesso aos dados da sua habilitação, a exemplo de possíveis débitos e pontuação. Nessa mesma tela, é possível visualizar os botões que dão acesso à renovação e à segunda via da CNH. Nessa fase, o solicitante escolhe o serviço desejado e preenche um formulário padrão. Podendo até mesmo atualizar o endereço residencial.